Eu Pensei a Minha Vida Saímos do meu São Paulo Toda alegre e sorridente Com destino amado grosso A terra da boa gente Ao passar o porco quinde Eu fiquei muito contente O povo bom e delicado É o povo matubrocense Quem quiser ser meu amigo Meu conselho eu darei Não fale de mato grosso A terra que tanto amei Vou levar a Cuiabana A morena que sonhei Voltar minha despedida Não sei quando eu voltarei Voltarei breve Para abraçar a todos os amigos Deste chão hospitaleiro Que é Mato Grosso Deixe catente o nosso abraço Ao povo matubrocense Faço a minha saudação Com amor e com carinho O meu aperto de mão Eu quero deixar saudade E levar recordação A todos matubrocense A todos matubrocense Deixarei meu coração A todos matubrocense 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 A todos matubrocense